Um homem matou a namorada, o crime foi na zona sul de São Paulo, além, olha só, desse crime, que por si só já é um crime brutal, a Elenilde, e aqui está o Rogério, ela é atacada, ela é morta, e ela tem cinco filhos, e os cinco filhos ficaram sem a mãe, além de perderem a mãe, os irmãos agora foram separados, você vai entender essa história a partir de agora, aqui no Balanço Geral, dois ficaram com o pai biológico, os outros três foram levados para um outro local, Elenilde foi morta no meio da rua, depois de uma discussão com Rogério, conhecido no bairro como Jamaica, um namoro conturbado de apenas sete meses, o homem ciumento e violento fugiu depois do crime, a família que já não aprovava a relação, agora quer que Rogério pague pelo crime que cometeu, hoje, amigos e familiares se despediram de Elenilde, carinhosamente chamada de Lila, você vai assistir agora a reportagem de Priscila Doroche, a mulher com cinco filhos, que foi morta pelo namorado, os cinco filhos ficaram sem a mãe, e agora esses filhos foram separados, como é que é Patrícia? Jamaica está preso, atenção, reportagem, vamos lá, vamos ver. Um casal de namorados, Elenilde Nunes da Silva, de Arista, mais conhecida como Lila, de 33 anos, essa mulher de sorriso largo que aparece nas fotos, e Rogério, mais conhecido como Jamaica, de 30 anos. Um relacionamento de sete meses. Ela começou a se envolver com ele, achando que era alguma coisa saudável, mas quando a gente foi ver, não era. Um namorado agressivo, possessivo e ciumento. A minha irmã, várias vezes ela chegava para mim e falava, valeu, não quero mais, eu saí fora, não quero mais ele, e ele sempre indo atrás, entendeu? Uma relação conturbada. Uma mulher que a amava demais. Olha aí onde o amor dela levou. A minha irmã está ali deitada, entendeu? Ela entrou na relação onde só ela amou, entendeu? O que parecia ser um dia normal para uma família do Grajaú, na zona sul de São Paulo, virou um pesadelo. O meu coração, você quer que eu te diga como é que está? Meu coração só tem revolta, e sem aceitar. A vítima, a diarista, Elenilde Nunes da Silva. Ela foi atacada pelo namorado Rogério. A motivação para o crime seria os ciúmes do namorado. E ela falava, eu não tenho medo dele, porque ele não vai me fazer mal. Olha o que aconteceu. Momentos antes do crime, Elenilde foi até o bar, onde o namorado trabalhava como segurança, também aqui na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. No caminho de volta, o casal teria discutido. E Rogério teria partido para cima da namorada e teria atacado com pelo menos três golpes de faca no peito. Quando a polícia chegou no local, encontrou Lila caída no chão, aparentemente sem vida. E Rogério já tinha fugido. Esse bar sempre fecha por volta de seis e meia, sete horas. Eles vinham pela rua. A delegada mostrou as filmagens e eles vindo pela rua. Aí ela pega, para na frente dele, com os braços cruzados. Como sempre, ela sempre foi muito frieira. Aí ele pega, fala não sei o que para ela. Aí ele pega, agacha como se fosse pedir ela em casamento. E mais para frente ele golpeia ela. Lila ainda foi socorrida e levada ao Hospital Geral do Grajaú. Mas ela não resistiu. Ainda no local, o delegado localizou uma testemunha que relatou ter visto um homem correndo na via logo depois do homicídio. Uma das filhas da vítima, de 16 anos, foi até a delegacia e afirmou que no mesmo dia recebeu o telefonema de uma mulher que trabalharia com Rogério, o namorado da mãe. Esta mulher informou que desconhecidos haviam dito que Rogério tinha matado Lila. A polícia foi até a casa de Rogério, foram recebidos por uma vizinha, mas ele não foi encontrado no local. Um dia após o crime, ele acabou se entregando à polícia. A família da vítima era contra o relacionamento. Rogério tinha ciúmes até mesmo do irmão da namorada. Quando eu fiquei sabendo da primeira vez que ele agrediu ela, ele grudou ela pelo pescoço dentro do banheiro. E eu falava, Lila, meu, não faz isso, não se aprofunda nisso, porque você tem que primeiramente preservar os seus filhos que estão dentro de casa. As crianças viram quando aconteceu. Nesta manhã, Elenilde foi sepultada neste cemitério na região do Grajaú, zona sul de São Paulo. Muito abalados, os familiares pedem por justiça. Lila deixa cinco filhos, todos menores de idade. Também estão em desespero, sem aceitar, entendeu? Porque viram a mãe sair de casa com vida, mas saber que ela não vai voltar, ninguém consegue aceitar isso. Ninguém consegue entender. A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia. O caso foi registrado como feminicídio nesta delegacia no Jardim das Embuias.